Na área da saúde animal, a Unifavest possui uma clínica veterinária com atendimento de animais domésticos e silvestres e viveiro para recuperação. Possui também três fazendas escola, uma para animais de pequeno porte e exóticos, uma de animais de grande porte, como gado de corte e de leite, equinos e ovinos, e uma terceira que é um santuário ecológico, com 5 milhões de metros quadrados, em que os animais silvestres e aves trazidos pela polícia ambiental são devolvidos à natureza, sem correrem o risco de novos internamentos ou mortes. Modelo único no Brasil. Unifavest. Incomparável.